Mas eu vim aqui hoje para falar sobre uma bandeira que eu trabalho há muito tempo, que é bem-estar animal. Os meus colegas todos me conhecem, sabem que foi esse o motivo de eu estar na Câmara de Vereadores. Então, falar de bem-estar animal, há mais de 10 anos, nós tínhamos a precariedade com que nós enfrentávamos essa situação, era alarmante, sabe? Nós não tínhamos nada, não era permitido a nós, a protetores, a ONGs, àqueles que gostam de animais, realizarem grandes coisas, grandes projetos, grandes feitos, ou pelo menos amenizar a situação deles. O vereador Araújo acompanha também há muito tempo, há mais de 10 anos, né, vereador? Então, era difícil para todos nós, era difícil para a causa animal andar sozinho. Mas nós tivemos muitos e muitos atrapalhos e tropeços, mas também muitas vitórias. Porque com o passar do tempo, a causa animal, a proteção animal, o bem-estar animal, ele foi criando corpo, foi criando força, até mesmo na questão de animais de produção. que hoje nós vemos uma grande proposta de avaliação em que animais de produção que não forem bem tratados, que não estiverem dentro do bem-estar animal, do governo federal, da nova lei de proteção a animais, esses produtores, eles vão perder, eles vão perder subsídio, eles vão perder espaço, aonde que eles procriam, aonde que eles trabalham, devido aos países do terceiro mundo, aos países externos que compram a mercadoria, que compram essa alimentação do Brasil. Então, isso é bom para nós, bom para os animais e também para quem cria, porque vai ter um valor agregado em seus produtos. Mas em 2015, começou no nosso Erechim a mudança que foi no penúltimo ano do governo Polis. Em 2015, nós aprovamos a lei 6090, e que em 2020, ela teve uma remodelação, teve alguns acréscimos no que se trata de proteção animal. Em 2016, tivemos o privilégio de inaugurar o centro de castração. Durante 12 meses, nós castramos ou imunizamos, tiramos das ruas mais animais do que em 10 anos passados. Foram mais de mil animais que foram castrados, e diminuiu em torno de 60 mil animais nas ruas, se não tivessem sido castrados essas fêmeas em 2016. Então, é um grande trabalho que iniciou lá atrás, mas que no nosso futuro de hoje, nos dias de hoje, nós vimos a diferença e a repercussão. Porque em 2015, se nós saíssemos nas ruas, em 2016, encontrávamos muitos animais no centro da cidade, perambulando. E hoje são raros. Alguns a gente ainda encontra, mas que o proprietário deixa sair um pouquinho ali para dar uma passeada e só. Então, os avanços foram importantes. Desde o ano de 2016. Após esse início, nós tivemos, claro, uma lacuna. Devido à pandemia, foram dois anos em que tudo parou. Muitas coisas da nossa vida parou. E também a questão de castração de proteção animais. Mas, no ano de 2021 ainda, nós tivemos ainda vários projetos que foram colocados em votação. E, dentre eles, eu vou citar alguns. Porque, sem esses projetos, nós não teríamos como trabalhar no ano de 2022. E, esse ano, eles entrarão em funcionamento. Nós temos o Banco de Ração, que foi um projeto desenvolvido por mim e pelo vereador Renan. E esse Banco de Ração, ele será abastecido por emendas impositivas minha, do vereador Renan, do vereador Araújo, e de alguns deputados. Deputado Gabriel, deputado Alceu Moreira, deputado Beto Fantinel, deputado Capuani. E, depois disso, nós tivemos, na reforma administrativa, a criação da Diretoria de Bem-Estar Animal, que foi aprovada e já está criando o corpo. A regulamentação também de cães e gatos comunitários, que é uma forma de nós termos eles na sociedade e que a comunidade possa fazer esse trabalho de cuidados. isentando ou tirando um processo desses do município, que vai auxiliar com o Banco de Ração. Teremos também, teremos agora nos próximos dias, o credenciamento de clínicas veterinárias, que farão em torno de 200 a 300 castrações mensais. Um ambulatório, que ficará no novo espaço, onde será a unidade de referência animal, para pequenos procedimentos. Também, com parceria do deputado Gabriel e do vereador Renan, o Castramóvel. E, na semana passada, nós estivemos em Porto Alegre, a bancada do MDB, juntamente com o vereador Serginho, e nós conseguimos mais umas emendas para alimentar o Banco de Ração. Com o deputado Gabriel, o Alceu, o Beto e o deputado Fantinel. E essas emendas, elas chegam a 200 mil reais. Mas, já com o que temos, nós já temos perto de 300 mil. Então, vereador Araújo, isso dá um corpo grande, graças à nossa iniciativa daqui da cidade de Erechim. Precisava ser antes? Precisava. Mas, nós vamos deixar o ciclo evoluir de uma forma normal, coerente, para que nós, ali na frente, tenhamos sucesso. Sem contar que, no único governo que eu conheço, Polis e Flávio, é que a proteção animal, o bem-estar animal, está e estava nos projetos do governo, nos projetos de campanha. E foi ali que nós demos a nossa opinião, formalizamos esses projetos, e hoje eles estão em andamento. E é graças a mim, a nossa bancada, e também a todos os vereadores que nos ajudam sempre quando precisamos. Inclusive, mais o vereador Carlinhos Magrão, também o vereador Alida Osoto, que também nos ajudou com algumas emendas impositivas. Obrigado, senhora presidente.